Após 15 anos, um governante do Vietnã visita o Brasil. O primeiro-ministro do país asiático teve um encontro de trabalho com o presidente Lula e assinou quatro acordos de cooperação. Os dois governantes também conversaram sobre temas como comércio, investimentos e energias renováveis. Brasil e Vietnã assinaram acordos de cooperação nas áreas de educação, defesa, agricultura e relações diplomáticas. O presidente Lula e o primeiro-ministro do Vietnã, Pan Lin Xi, também conversaram sobre negócios, investimentos, ciência e tecnologia e energia renovável. Utilizando máscara a pedido médico, devido à cirurgia de quadril na próxima sexta-feira, o presidente Lula destacou o desejo dos dois países de aprofundar a relação em diversas áreas. Hoje, nós temos um fluxo de 6 bilhões e 800 milhões de dólares. O primeiro-ministro disse que quer ver se até 2030 nós chegamos a 10 bilhões de dólares. E eu acho que é plenamente possível. Somos hoje um dos principais fornecedores de soja, carnes e algodão para o mercado. E queremos incluir nisso produtos manufaturados de maior valor agregado. O Vietnã é o sexto maior mercado de produtos do agronegócio brasileiro. Queremos expandir esse fluxo. Pan Lin Xi lembrou que a cooperação tem auxiliado no crescimento dos dois países e defendeu um acordo econômico entre o Vietnã e o Mercosul. Vou levar o tema a nossos parceiros do Mercosul aproveitando a presidência brasileira. Tenho certeza que é possível avançar. É do nosso interesse aproximar o Mercosul da Azeana. Os países do Sudeste Azeano correspondem a quase 6,5% do PIB mundial em paridade de poder de compra. O líder do Vietnã está em visita oficial ao Brasil, o que não acontecia há 15 anos. E já visitou a Embraer em São José dos Campos, São Paulo. Mas esse não foi o primeiro encontro de Lula e Pan Lin Xi este ano. Em maio, eles se reuniram durante a reunião de cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, quando trataram de comércio bilateral. Aqui no Itamaraty, a agenda foi extensa e diversificada. Somos dois países do Sul global, comprometidos com a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável e o combate à fome e à pobreza.